Fala galera, acabamos de gravar um episódio excepcional aqui com o meu amigo Hélio Ferraz, como foi Hélio? Ah, eu achei ótimo, foi uma conversa entre amigos, mas o mais legal de tudo foi que a gente começou falando de segurança e depois fomos para eficiência energética. Muito legal, gostei muito. Roda a vinheta. Olá amigos e assinantes do NETSEG, estamos de volta aqui no nosso episódio de videocast nesse espaço maravilhoso da Shur. Mais uma vez, vou pedir para você que não está inscrito em nosso canal, inscreve aí, ativa o sininho, deixa seu like aí, porque o conteúdo de hoje é muito, muito especial. Eu estou aqui com uma pessoa que é engenheiro eletrônico, com pós-graduado em MBA na área de administração, fez pós-graduação na área de mudança climática e crédito de carbono, executivo de várias empresas na área de segurança e defesa, até que em 2001 ele criou a Plantec, da qual ele trabalhou aí num total de 30 anos e depois vendeu para a G4S. E com essa história de 30 anos ele acabou indo para a área de eficiência energética. Estou falando de nada mais nada menos que Hélio Ferraz. Muito obrigado pela sua participação, Hélio. É um prazer, Luiz, é um prazer. Você é muito bem-vindo, foi uma expressão do mercado de segurança há um tanto tempo que a gente já conhece, já vem falando. Fica até chato de falar quanto tempo a gente se conhece, porque os cabelos brancos vão... Mas é, é uma experiência de vida, a gente vai encontrando as pessoas que a gente vê que realmente desbravou e ficou. Muita gente acabou ficando pelo caminho, mas achei muito bacana ver a trajetória. E agora eu quero ouvir, contar aqui para o nosso assinante um pouco dessa trajetória incrível, que veio de segurança e depois acabou indo para a eficiência. Conta um pouco para a gente. Eu tive uma experiência muito boa na área de segurança. Foram mais de 30 anos. Comecei lá no início dos anos 80, com uma empresa que, na época da reserva de mercado, era uma época que você não podia importar equipamentos, você tinha que desenvolver, isso foi uma grande escola. Tive a grata felicidade de cair numa empresa chamada, na época, a Esca Engenharia, que tinha um time de engenheiros maravilhosos, trabalhava muito para governo. Foi uma grande escola. Faziam muita coisa na área de defesa, na área de automação e controle. Foi uma grande escola para mim. Tive a grata felicidade de cair lá. E aí, em 89, eu fiquei de 80 a 89 na Esca. Aí, em 89, fui convidado para trabalhar na Insec, que foi uma das primeiras empresas na área de segurança do Brasil. Sim, sim. Tinha muito a Graber. A Graber já tinha, naquela época, o nome, mas a Graber fazia muito condomínios, residenciais. E a Esca começou a nadar de braçada em empresas, indústrias. O dono da Insec, desculpa, a Insec, o dono da Insec era um visionário, era uma pessoa que tinha um cunho comercial muito forte, vislumbrou essa oportunidade, montou a Insec. E aí, eu entrei em 89 e também foi uma outra grande escola. Foi aí que, realmente, eu comecei a atuar no mercado de segurança, segurança eletrônica. E desenvolvendo projetos de alta complexidade, foi muito interessante. Bacana de ver, são parênteses, foi em 89, exatamente quando eu comecei. Eu entrei em 90, estamos falando em 90, não, eu entrei em 98, aí você já estava com segurança. Começamos em 98, na primeira Exposec. Isso, exatamente, a primeira Exposec, exatamente. Muito bacana. E aí, enfim, eu me desenvolvi nessa área de segurança. Da Insec, eu fui para a Anset. Da Anset, eu montei a minha empresa e aí, enfim, cresci, me desenvolvi, foi fantástico. Foi uma trajetória fantástica. Quando você montou a Plantec, qual era o objetivo específico na época? Era atender que tipo de solução, Elio? Então, quando eu estava na Anset, quando eu tomei a decisão de montar a minha própria empresa, eu estava na Anset, eu era diretor de marketing e vendas, diretor comercial lá da Anset. Eu entendia que eu já tinha, eu já vinha da área técnica, na realidade, essa trajetória que eu comentei, que começou lá em 80, eu comecei na área técnica, desenvolvendo hardware, desenvolvendo software, implantando sistema. Eu fui um cara que migrou da área técnica para a área comercial. E, de certa forma, eu trouxe toda uma bagagem técnica para a minha atividade comercial. Ainda que eu fosse técnico, eu tinha um cunho, eu tinha na veia comercial. Eu ia nas reuniões, ainda quando eu era da área técnica, eu ia nas reuniões de apresentação de produto, junto com a equipe comercial. E, normalmente, o pessoal comercial entrava muito, saia calado e eu era o que mais falava. A apresentava, fazia tudo. Só que eu não ganhava comissão, né? Quer dizer, eu ajudava a vender o contrato, mas, enfim, não... Mas, aí, naturalmente, eu miguei para a área comercial ainda na Insec. A Insec me deu oportunidade, na época de assumir a área comercial, eu fui para a área comercial e, aí, eu descolei. Ali ficou, né? É, aí, me fiquei... Realmente, a área comercial é a coisa que me cativa. Mas, quando eu estava na Anset, enfim, eu era diretor da área comercial, de certa forma, tinha bom relacionamento com o mercado, eu tinha uma boa bagagem técnica, eu entendi que era o momento de triar uma carreira solo, de montar a minha própria empresa. E, assim, eu fiz. Foi desafiador, foi bastante desafiador, porque, às vezes, foi em 2001, começo de 2001. Comecei com o que a gente chama de Ground Zero, né? Mesa, cadeira e telefone. Mesa, cadeira e telefone. Aí, correndo atrás de clientes, trazendo, né, equipe, funcionário número um, funcionário dois. Aí, fui estruturando, fui crescendo, de tal forma que, em dez anos, eu virei uma das maiores no mercado. E, tanto que veio uma G4S, que é, na época, era a maior empresa de segurança do mundo. Presente em 128 países, 625 mil funcionários vieram e compraram a gente. E não foi à toa, porque eles compraram a gente. Mas você tinha, na época, na Plantec, serviços e produtos? A gente era um integrador de soluções. A gente era um integrador na essência, né? A gente utilizava tecnologias de terceiros, importava dos principais fabricantes. Éramos homologados e certificados pelos principais fabricantes. Fazíamos controle de acesso, circuito e fechar a televisão, deteção e combate a incêndio, automação predial. A gente tinha uma gama bastante grande. Já lidava com automação, né? Já, já. Já nasci, inclusive, fazendo automação. O Muratório, o nosso amigo Muratório, já o conheço, né? Desde os idos do início da Plantec, eu me lembro que o comecinho da Alreside, bem no começo da Alreside, a gente fez reunião lá na Plantec. Olha, isso eu não sabia, hein? É. Você sabe que ele esteve aqui a semana passada com a gente, falando sobre... Então, eu sempre tive na veia um pouquinho... Então, a Plantec, eu dizia que ela é uma empresa de sistemas prediais. Ela fazia sistemas eletrônicos prediais como um todo. Mas ela tinha uma ênfase muito grande na parte de eletrônica, na parte de segurança eletrônica. Na segurança eletrônica, legal. Foi onde ficou forte, né? Muito bacana. E aí, depois desse tempo todo, vendeu, aí ficou um pouco, sei lá, de diretor ali na G4S e... Luiz, isso é uma experiência interessante, porque é assim, né? Eu vendi a empresa em 2010, aí eu virei o CEO e o Country Manager da G4S aqui no Brasil. E aí, em 2013, no início de 2013, eu ainda tinha um percentual da empresa, eu tinha uma cláusula de put que eu podia exercer. Aí, no início de 2013, eu me reportava para um britânico. Aí, eu virei para esse britânico e disse, olha, isso era no início de 2013. Eu virei para ele e falei, olha, em 2014 eu não vou ficar mais aqui. Eu acho que eu já fiz o processo de transição, estou fazendo o processo de passagem de bastão. Eu quero ficar só até o final do ano. Aí, o que que eles... Eles pegaram um dinamarquês que estava na Argentina, deslocaram ele para o Brasil. Esse dinamarquês virou um grande amigo, o Martin. Esse dinamarquês virou... Eu estava como CEO ainda, né? E ele ficou como vice-presidente, vamos dizer assim. Eu fiquei até outubro nessa posição. Em primeiro de outubro, eu deixo de ter o cargo de CEO. Esse dinamarquês assume a posição. Eu fico no conselho. Fiquei até dezembro. Mas qual que é a história interessante? A história interessante é que chegou em janeiro de 2014, e agora, o que que eu faço? Logicamente não foi assim, eu passei o ano todo me planejando. Mas muitos me perguntam, poxa Hélio, você tinha um bom nome no mercado, uma boa reputação, tinha relacionamento com vários clientes, por que você não desenvolveu um novo negócio na área de segurança? Porque talvez você tivesse mais sucesso. Essa é uma pergunta absolutamente pertinente, né? Esperada, né? Esperada. Seria até natural, né? Eu desenvolver algum negócio na área de segurança, porque, enfim... Mas a grande verdade, Luiz, é que essa área de segurança é uma área muito difícil. Os que ali estão atuando são verdadeiros guerreiros, porque é uma área muito complicada, né? E devido à minha formação na área de elétrica, eletrônica, eu passei o ano de 2013 estudando outros mercados. E aí, então, eu resolvi migrar para a área de energia, que é uma área que, aliás, de certa forma, eu não estava errado. Porque hoje é uma das áreas que mais cresce no mundo. Só se fala nisso. Só se fala nisso. A questão de mudanças climáticas e a importância de se reduzir emissões de gases, passa por o que todo mundo agora está escutando sobre transição energética. As empresas estão falando muito em ESG, está certo? Sim. A parte de energia está totalmente ligada, principalmente ao S, de sustentability, né? Sim. Enfim, então, eu estava um pouco cansado do mercado de segurança e resolvi migrar para essa área de energia e, de certa forma, foi muito acertado. Você falou, ainda trouxe mais perto da sua formação ainda, né? Essa coisa da elétrica, né? Essa coisa de se preocupar com como entra, né? Para estabilizar a energia. Isso é muito bacana. A gente estava conversando agora há pouco aqui fora e... Mas agora eu quero... A parte da eficiência, né? É, eu quero ouvir de você, então, como é que foi? Agora, pronto, você já não lidava tanto com segurança, embora ainda tenha um pequeno viés da importância, né? Da qualidade da energia e tudo mais, mas... E você começa a trilhar nesse caminho, como foi a primeira ação, né? Ou seja, empreender, abrir empresa, como foi isso? Não, começou... Quando eu vendi a Plantec para a G4S, eu reservei uma parte do dinheiro para fazer investimento antes, para fazer o que o mercado chama de Venture Capital. E, nessa época, eu me deparei com uma empresa de eficiência energética chamada E3 Brasil, que tinha um único produto no seu rol de produtos, que é um produto que são instalados nos quadros elétricos com o objetivo de reduzir as perdas no sistema elétrico. E variações. Aí, eles se aproximaram de mim, eu fiquei interessado no produto, resolvi ser investidor deles. Mas, ajudei-os a mudar o modelo, porque o modelo deles era um modelo de venda do produto. Então, tinha uma fricção muito grande, uma dificuldade de você convencer o cliente de que ele, com a economia gerada pelo produto, ele ia pagar e ia sobrar dinheiro para ele. E aí, como era uma tecnologia nova, com conceito novo, as pessoas não acreditavam. Até que eu entrei de sócio, eu entrei para o conselho, começamos a desenhar um novo modelo de negócio e aí virou um sucesso quando a gente mudou para o modelo de performance. Quer dizer, a gente chega no cliente, implanta todos os equipamentos, faz todas as instalações, o cliente não gasta um centavo, a gente demonstra a economia e com a economia gerada a gente fica com uma parte. Então, com isso, o cliente não gasta nada, não tem risco, basicamente ele só precisa assinar o contrato e concordar, vamos dizer assim, com que a gente possa instalar os equipamentos e trazer a economia. E aí, quando nós fizemos isso, isso foi em 2014, logo depois que eu saí da G4S, em 2014. De lá para cá, a gente não tem ninguém medindo no mercado, mas eu acho que hoje a E3 Brasil é a maior empresa de eficiência energética no Brasil. Maravilha, olha isso, hein? Estamos já em, temos mais de 4 mil locais com solução nossa, realmente a gente entregue um volume bastante expressivo de redução e de economia para os nossos clientes. E hoje, mesmo com o resultado comprovado, você continua nessa proposta de instalar e colocar para testar primeiro? A gente faz pilotos que levam, às vezes, 2, 3, 4 meses. A gente primeiro coloca um medidor na instalação do equipamento, medindo qual é o consumo daquele cliente. Depois a gente aplica os produtos, fica mais um ou dois meses medindo e com isso a gente mostra para ele o pré e o pós e para ele ficar claro. E mais ainda, de tempos em tempos, a gente faz medições e comprovação de que a nossa solução continua eficiente. E aí, com isso, é um relacionamento que não tem fim. Quer dizer, você fica entregando para o cliente a economia o tempo todo. Nossa, que maravilha. Eu ouvi falar de algo que pode te trazer economia nos dias de hoje da empresa, simplesmente com o fato de estar instalado, ser de uma empresa, você precisa ter um espaço físico para isso. Então, só pelo fato de estar instalado, você já está oferecendo. É maravilhoso. E bacana. E assim, hoje a E3 só faz essa... Não, aí de lá para cá a gente agregou uma série de outros produtos. Nós temos um outro produto que é para ar-condicionado. A gente automatiza o ar-condicionado de uma forma muito mais eficiente do que a automação do próprio ar. Todo o ar-condicionado vem com a sua eletrônica e com a sua inteligência. O problema é que essa eletrônica não é o mais eficiente, não é o mais inteligente. Porque quem desenvolveu aquilo não é... Eles são especialistas em refrigeração, mas não são especialistas em automação. E a gente tem uma eletrônica que, combinada com a eletrônica do ar-condicionado, a gente consegue modular o compressor de uma forma muito mais inteligente. Com isso, a gente reduz o gasto energético daquela máquina. Mas mais do que isso, como o nosso produto fica medindo... A gente tem um monte de sensor, a gente coloca sensor no ar de insuflamento, temperatura do ar insuflado, temperatura de retorno, temperatura do gás refrigerante, a gente mede a corrente do compressor, a gente consegue saber se aquela máquina está com algum defeito ou não. Por exemplo, o compressor está ligado, o ar que está saindo dele está acima de 12 graus, se tem alguma coisa errada, porque o ar que sai de um ar-condicionado, ele tem que variar entre 8 e 12 graus. Para gelar esse ambiente aqui a 20, 22, o ar que... Tem que sair já... Tem que sair gelado, está certo? Quando você põe a mão no final final, você já vê que é bom ali... Está gelado. Então, se você tem compressor ligado, a gente sabe isso porque medindo a corrente, quer dizer, o compressor está ligado e o ar que está saindo está acima de 12 graus, não adianta deixar o compressor ligado. A gente gera um alarme, desliga o compressor, com isso ele não fica gastando energia desnecessariamente, e aí a gente aciona a manutenção de tal forma que o técnico da manutenção chega no local antes mesmo do gerente do local saber que o ar-condicionado está com problema. Então, essa é uma outra linha de produto, e tem uma terceira linha de produto que o lançamento vai se dar daqui uns 2, 3 meses, que é um sistema de iluminação também, o sistema de iluminação mais eficiente que tem no mercado. De tal forma que a gente consegue, em cima de uma iluminação LED, que já é eficiente, quando as empresas migraram da iluminação tradicional, incandescente, florescente, para o LED, eles já conseguiram ganhos expressivos. Sem dúvida. A gente consegue, em cima do LED atual, trazer mais ganho ainda. Olha isso, que legal. Então, a gente tem buscado na E3 soluções inovadoras, de tal forma que a gente possa oferecer para o nosso cliente, sempre nesse modelo. Nós não vamos vender luminária, nós não vamos vender sistema de automação. O que a gente faz é, a gente implanta o sistema, zero CAPEX para o cliente, o cliente não investe em nada, a gente demonstra economia, e com a economia gerada, a gente fica com uma parte dela. Mas, por que não integrar com a automação inteligente, que vocês já estão vendo por aí, que mexe com a iluminação interna e externa, que mexe com outras coisas? Porque, assim, o que eu vejo, que a gente está falando muito, você falou do muratório, a gente falou um pouco disso, a automação, que era aquele sonho de ter uma casa inteligente, hoje é muito mais abrangente do que o simples fato de você pedir para a Alexa fazer o tal coisa ou criar uma cena A e B na tua casa. Mas, assim, ele te ajuda em muitos outros aspectos, incluindo um deles, que eu vejo muitas pessoas falando sobre a eficiência energética no tocante, a utilização de menos energia durante o dia. Por exemplo, você dimerizar a iluminação segundo o quanto o ambiente já está iluminado, quer dizer, se aquela é uma sala que tem uma fachada de vidro e durante o dia aquela luz que entra, ela é o suficiente para iluminar aquele ambiente, você não precisa ficar com a iluminação a plena carga, está certo? Você pode dimerizá-la e diminuí-la de tal forma você gastar menos, ou até mesmo desligá-la se for necessário. Sim, você está certo. A automação, ela é complementar, quer dizer, essa solução nossa, falando especificamente dessa solução de iluminação, o que a gente faz é atacar a parte de iluminação, de tal forma que toda automação que lá existe permanece, não muda nada, ela se complementa. O que a gente faz é ter um sistema onde as luminárias são mais eficientes, onde o sistema como um todo é mais eficiente, independente daquilo que você definiu em termos de controle dessa iluminação. Se você vai controlar através de um interruptor ou se você vai controlar através de um sistema de automação. Eu digo assim, por que não os integradores, por exemplo, a gente tem muitos integradores aqui entre os nossos assinantes, uma vez que ele entenda a importância disso, ele vai entrar num edifício pela primeira vez para fazer só a parte de automação, porque ele não leva a eficiência junto. Já que ele está entrando lá, essa é a integração que eu imagino. Entendi. O integrador ser um braço... Um braço para levar já de forma... O edifício já comprou a ideia da automação. Por que não tornar mais eficiente ainda? Sim, usando elementos... Trabalho junto. São mais eficientes. Nesse aspecto, acho que é muito bacana. Nossa, fico muito feliz de ver o planeta que a gente falou agora há pouco. O planeta já está no limite. A gente precisa começar a pensar. Nesse curso que eu fiz de mudanças climáticas, realmente elas estão acontecendo, Zé. A gente está sentindo isso. E, sem dúvida nenhuma, a tecnologia é uma grande ferramenta. A área de tecnologia é capaz de ajudar nessa questão de mudanças climáticas, trazendo soluções que são mais eficientes, que são mais inteligentes, automatizando coisas que gastam desnecessariamente energia. Então, eficiência energética, tecnologia, está diretamente ligada a essa questão de ajuda a soluções para se reduzir, a questão do efeito estufa, mudanças climáticas. Isso faz tempo. Você sabe que foi, quando foi em 2005, eu fui com o Seviery em uma feira na França que falava de carbono zero. Aquela grande discussão, o carbono zero, porque tem que comprar crédito de carbono para poder reflorestar. Era uma coisa que o pessoal via que ainda não tinha. Até que a União Europeia criou uma legislação e a indústria falou, eu prefiro fechar do que cumprir. Isso não funciona. Não adianta eu comprar o crédito de carbono se eu não tenho o retorno do que eu preciso para continuar fabricando. É melhor eu fechar. Então, aí a União Europeia retrocedeu nesse aspecto. Porque, assim, é o que você falou, não é uma lei que vai determinar. É a condição de uso. Não, mas teve uma mudança de lá para cá. Que é assim, o Acordo de Paris, primeiro com o Protocolo de Quioto e depois com o Acordo de Paris, os países se comprometeram a reduções dos gases de efeito estufa. Então, houve um comprometimento formal de todos os países em redução. O Brasil é um deles. Muito bem. Quando um país chega e reduz, se compromete a reduzir a emissão, ele não tem poder sobre isso. Porque quem emite não é o governo. Quem emite são as pessoas, são as empresas, está certo? Todo governo que se comprometeu, ele se comprometeu pensando no seguinte. Como é que eu faço, então, para atender esse meu compromisso? Regulando. Então, ele vai para os mercados que são os grandes poluidores e regula esse mercado, dizendo, olha, você tem que reduzir em X% e assim por diante. Muito bem. Foi aí que surgiu o mercado de crédito de carbono. A ideia do crédito de carbono é um mecanismo onde aquele ente poluidor, que seja por força de regulação, ou seja, por uma iniciativa própria, ESG, é uma questão de consciência, mas aquele poluidor que precisa reduzir a sua emissão e não consegue, ele poder comprar créditos de quem rouba carbono da natureza. Então, esse é o conceito. Porque, se não tivesse esse mecanismo, ia ser muito difícil todo mundo atingir as suas metas. E hoje existe um mercado muito grande. Já foram comercializados 3 trilhões de dólares em crédito de carbono nos últimos anos. 3 trilhões de dólares é o PIB do Brasil. Isso aí. Quer dizer, o último ano, se não me engano, foram 200 bilhões. O ano de 2023 foram comercializados 200 bilhões de dólares em crédito de carbono. Então, isso já é uma realidade. A compensação está acontecendo. A compensação está acontecendo. E ela é inteligente, porque, por exemplo, uma indústria que está de um segmento muito poluidor, que, de certa forma, o governo foi lá e regulou, dizendo, você só pode emitir tanto, a única forma que ele tem para não exatamente não precisar diminuir produção, fechar a fábrica, é comprar crédito. É comprar crédito. E, de certa forma, isso também é positivo, porque hoje o Brasil tem 66% do seu território é preservado. Essa preservação, hoje, ela se dá ou por iniciativa do próprio governo, porque parte dessas terras são do governo, partes são reservas indígenas e partes são privados. Mas, hoje, a preservação desse ambiente, ela se dá no governo por iniciativa própria, nos indígenas também e no privado também. Com a questão do crédito de carbono, surge agora a questão de você, se você tem uma área preservada, você pode emitir créditos, porque alguém vai comprar. Então, você emite crédito aqui e uma empresa lá na China, que é poluidora e, de certa forma, precisa atingir a sua cota, a sua meta, ela compra créditos seus. E aí, com isso, você está se financiando para manter a sua área preservada. Preservada. Nossa, que legal. Isso é inteligente, isso é muito inteligente. E, no Brasil, acabou de ser aprovada a lei federal, tem uma lei federal que regula o crédito de carbono. Acabou de ser aprovada, foi agora o início do ano. Então, o Brasil está entrando nesse mercado para valer. Entrando nesse ritmo. Tomara, estamos precisando. Mas, vamos voltar aqui, falando com o nosso integrador. Então, hoje, se o integrador quiser, como é que ele faz? Se ele quiser levar para um edifício que ele tem um projeto XYZ de automação predial e quer levar, além da automação, a eficiência energética. Onde é que ele procura isso? Muito bem. Eu imagino que vocês vão dar o link, alguma coisa. Deixar aqui embaixo. Mas, entra em contato com a gente. Se ele tem um cliente, a gente consegue ir lá fazer um estudo energético, verificar quais são as soluções que podem ser feitas. Tem tanto essa primeira que eu falei que ataca o desperdício que existe nos circuitos elétricos através do efeito joule. Tem a parte de automação dos splits, de ar-condicionado em geral. E tem também a parte de iluminação. A gente vai de braço dado com ele, de mão dada com ele até o cliente dele. De tal forma que o cliente sai ganhando, o agente sai ganhando e ele também sai ganhando. Ótimo, bacana. Bom saber. Nossa, ficaria aqui, cara, conversando contigo. Acho que amanhã inteira é muita informação, né? Que você foi não só juntando na área de segurança, mas conseguiu migrar com sucesso numa nova área. Parabéns. Isso é muito bacana de ver. Agora eu vou fazer uma pergunta pessoal para você, né? Considerando que nós estamos aqui nesse templo sagrado do áudio, né? Qual é a sua paixão por áudio, Hélio? A minha paixão, eu sou um usuário corriqueiro, né? Eu não sou assim nada especial, mas for sure que a melhor solução é a Shure. For sure, boa. Gostei do slogan. For sure que a melhor solução é a Shure. A Shure, sem dúvida nenhuma, é fantástica, impressionante a linha de produtos que eles têm e eu sou um grande usuário deles. Não, bacana. A Shure vem patrocinando a gente aí nesse período desde que nós criamos o primeiro videocast, na ESC 2022 e virou uma grande parceria, né? Realmente, a gente está aí muito satisfeito com os resultados, a gente tem conseguido gerar conteúdo. Eu vou deixar de primeira mão aqui para o nosso assinante, nós vamos ter uma área premium de assinatura onde nós vamos poder fazer cortes dos nossos conteúdos, quantidade de vídeo que a gente já acumulou lá por tema, Muita história, hein, Luiz? Aliás, vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns. Você está de parabéns, né? Uma delas. Você é um guerreiro, né? Todos nós. Uma delas que eu gostaria de destacar é assim, o cara que está empreendendo, está começando a fazer negócio agora, nós vamos ter uma área só de trajetórias. Então, eu vou ter cortes em espaço, lá escrito trajetórias. Ah, eu quero saber qual é o melhor caminho para fazer tais e tais coisas. Vai ter lá todos os grandes profissionais desse nosso segmento contando suas histórias pessoais. Então, a gente vê coisa muito bacana que nasceu aqui. Velho, de novo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Luiz. Foi um prazer. Foi realmente incrível. Gente, deixa aí o seu like para que esse conteúdo possa ser distribuído para mais pessoas. Se inscreve no nosso canal se não está inscrito e ativa o sininho. E na próxima semana tem mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus